Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou DJ Will, para quem não me conhece, sou o instrutor aqui da DJ Ban e hoje estamos fazendo esse vídeo para falar para vocês sobre o novo controlador DDJ-200 da Pioneer DJ. Uma opção de baixo custo para você que está buscando aí um controlador para usar com os amigos naquele churrasco, naquela casa de praia, naquele final de semana para se divertir ali na beira da piscina. É um controlador que você pode usar com o seu tablet, com o seu celular e também com o seu computador. E a novidade é que ele é um controlador via Bluetooth. O controlador da Pioneer DJ DDJ-200, esse Smart Controller, ele vem acompanhado de um cabo USB do do qual você pode usar o seu carregador de celular para fazer a alimentação de energia desse produto. Isso caso você queira utilizar com o seu tablet ou com o seu smartphone. Para isso você vai utilizar esse cabo aqui de áudio que acompanha o produto, do qual ele tem uma ponta P2 que você irá utilizar para conectar no seu smartphone ou o seu tablet. E aqui ele tem uma ponta que vai explitar, ou seja, ele vai dividir o sinal de áudio, permitindo que nesse plugue branco você conecte o seu fone de ouvido e aqui nesse plugue preto você conecte uma saída para as caixas acústicas aí da sua festa ou da sua casa, tá ok? Ambas as conexões são P2, por que esse equipamento é um produto voltado realmente para ser usado em casa, um produto que é pequeno, você pode transportar facilmente aí em qualquer mochila, muito leve e muito fácil de conectar. Ele é um equipamento bem versátil, você poderá utilizá-lo com vários aplicativos, entre eles o tradicional Record Box, o aplicativo Edmix, o DJ da Algorithm, que é um dos mais populares aí entre os aplicativos de DJs, tanto para Android quanto para iOS. Você poderá também usar futuramente aqui no Brasil o SoundCloud Go, que é uma plataforma já usada na Europa, mas ainda disponível aqui no nosso país e também o Bitport Link, um sistema de assinatura do site Bitport, no qual você poderá usar online o serviço de streaming dessa plataforma.